E se enamora Deja-me roubar teu coração Ana, eu quero que você saiba que este foi um dos melhores dias Que eu já tive em muito tempo Fico feliz pelo senhor Filhos, eu tenho absoluta certeza de que a mamãe Ficaria muito orgulhosa de todos vocês Obrigada, papai Papai, muito obrigado Bruno, Manuela, obrigado Não, que isso, imagina Felicidade Felicidade, papai Agora todos vocês, quero bolo Quero bolo Foi muito divertido o jantar de ontem, Fernando Imagino que todos me detonaram pra valer, não foi? Ah, não, nada disso O jantar foi ótimo Mas é claro que sentimos sua falta Bem O que é isso? É um desenho Foi a luz que fez pro meu aniversário Quem é esse espantalho? Qual? Esse É a Ana A babá, eu suponho Ai, que gracinha Ai, eu adorei Ai, que metida Telestriptis, bom dia Em que posso ajudar? Uma conta a pagar? Olha, o senhor Johnny não se encontra Ele está numa viagem de negócios fora da cidade E não sabemos quando ele vai voltar Até logo Obrigado Quem é? É um cliente, senhor Pode entrar? Olá Entre, por favor Obrigado Eu estou interessado em um serviço Ah, claro, claro Então, você chegou ao lugar certo Vamos, sente-se, por favor Eu vou te mostrar um catálogo De umas bailarinas exóticas Que estamos produzindo Que não é por nada não Mas, ó São de encher os olhos Espera um pouco É que o que eu procuro é Outra coisa Ah, eu sei Claro que sim Nós temos mágico, palhaço, contadores Temos um malabarista Engolidor de fogo Podemos Não, não Eu quero um striptease Só que Masculino Masculino? Bom O problema é que ainda não estamos fazendo casting para o pessoal masculino É E você? Você? Ai, que brações Será que você não pode ir dançar na minha festa? Quem? Eu? Não, não, não Pera aí É Por você eu estou disposto a pagar o dobro Ai, que corpo Ai, nossa Ai, que tentação O dobro Nossa, que espetáculo, Aninha, né? A minha amiga arrebenta, não é? O que é isso? Por que está de roupão? Bom, é que... Eu vou trabalhar, minha linda Isso é o que fazem os grandes empresários Trabalhar, trabalhar e trabalhar De roupão Eu tenho que fazer um sacrifício Ai, que sacrifício, homem É que eu estive meditando Estive pensando e falando comigo mesmo E me dizendo Johnny, Johnny Tá na hora Tá na hora de vestir mesmo a camisa Ah, tá, você Ou melhor, neste caso de tirar Pra ajudar a resolver seu problema financeiro, meu amor Que que é, hein? Você sabe o que é, Ana Às vezes eu me dou conta do inútil que eu sou Às vezes eu penso que Que na verdade eu não te mereço Johnny A gente sempre foi companheiro Né, não? Nos bons e nos maus momentos Quando eu te conheci Você foi o único que me estendeu a mão, Johnny Lembra disso? Não, eu sei Bom, pois então Agora deixa eu retribuir esse favor Você é maravilhosa, meu amor Sabe que por isso, só por isso Eu aceitei esse trabalho Pra te provar que eu sou capaz de fazer funcionar meus negócios loucos Aham E de que vai se tratar agora esse trabalho novo? Hã? Hã? É que... Bom, que isso fica entre nós Por quê? Não É que hoje eu vou dançar Pra um grupo de rapazes Ah tá, ah tá Parou a palhaçada E é assim que você me conta? É, olha Olha Estive até treinando Nossa, peraí, peraí Que eu vou assistir sentada Que que é isso? Solta, solta Solta tudo, vai Ui, olha só que rebolado Uau O que que é isso? Ele agora vai cair na batalha Ah, não, não, não Não faz assim não Ai, Johnny Deixa eu te dar um dinheiro Vem cá, vem cá, vem cá Ui, delícia Não, não, não Deixa ele, deixa ele Já Bravo Foi de fino Arrebentou, meu querido Olha, por essa eu não esperava, hein Bom Mas E agora? O que acharam, hein? Eu treinei É melhor eu andar rápido, não é? Bom Então eu vou ganhar outros trocadinhos E agora sim que Deus me abençoe E tomara que não exagerem comigo, não é? Olha só, Johnny Se fecha direitinho Fecha isso aí direitinho Pra você não ficar doente, tá? Me deseje sorte, amigo Ai, amigo, boa sorte Agora sim Vai lá, arrebenta Ai, agora me entende, né? Agora eu te entendo, amor Até mais Vai pela sombra O que que você acha, hein, amiga? Ai, amiga Eu tenho tanto carinho pelo Johnny Às vezes eu sinto que eu tenho Eu tenho uma necessidade de cuidar dele, sabe? Tá, mas Você vê ele como a família que tanto deseja? Vai Me conta Como homem Você vê ele como um homem que pode admirar? Que pode amar? Que pode amar? O que é isso? 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 O que é isso?